Então vai! Vou abaixar! Vou abaixar! Ah! Uh! Begulete! 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 Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleradinho? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaz. Se você é novo aqui no nosso canal, meu amiguinho, se inscreva agora porque aqui tem conteúdo bacana de PES Mobile, beleza, mano? Não fique de fora dessa porque tem vídeo todos os dias aqui no nosso canal. E para quem já é inscrito, meu parceiro, toca aqui. Vocês são muito tops, meus amigos. Mano, no último vídeo a gente acabou mitando, né, rapaziada? A gente acabou mitando aí e a gente acabou tirando dois jogadores tops que a gente queria. Se você não viu esse vídeo, clica no cardzinho que vai estar passando aqui em cima. Você vai ver que mitada que a gente deu. Bom, galera, vou colocar aqui no meu time e vou mostrar para vocês o que eu quero fazer hoje. Muito bem, meus amigos. Esse daqui é o nosso time. Estou evoluindo aos poucos aqui o nosso time, né? Estou evoluindo aqui um pouco o Vieira. Agora falta evoluir também um pouco o Oliver Kahn. É o seguinte, galera. Hoje a gente vai em busca aí do Gullit, né, mano? Do Gullit ou também do Iniesta. Eu acho que vai ficar muito bom aqui. Ou se não, também, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Até mesmo, rapaziada, do Cliver, né, mano? Que um atacante aqui que, mano, parece ser bonzinho, mano. Ou o Cliver, né? Ou também pode ser o Michael Owen, né, mano? O Michael Owen aqui, monstro demais. Mas eu tinha ele. Olha só, olha só, galera. Eu tinha ele no PES 2019. A Konami tirou ele de mim. E agora ele apareceu de novo, cara. A Konami tirou. Eu tinha ele, mano. E, mano, tem uns vários atacantes legais aqui, mano. Olha só. Vários não, né? Só tem, deixa eu ver. Um, dois, três... É, até esse daqui. Até o Del Piero também serve, né, mano? O Del Piero aqui ficaria bacana ali na esquerda. Olha só, o Del Piero é monstro, hein? Meu Deus, o Del Piero é monstro demais. Beleza, então, meus amigos, olha só. Então, vamos lá. Tomara que a gente tire aqui o Gullet. Gullet é monstro demais também. E vamos em busca desse Gulletzão da massa, rapaziada. Beleza? Tamo junto. Então, mano, não esqueça do seu like. E se você for novo aqui, mais uma vez, se inscreva pra você não perder nada aqui no nosso canal, meus amigos. Beleza? Então, galera, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Bom, na primeira aqui, eu tô ligado que é muito difícil vir, né? É muito difícil vir. O que eu vou fazer? Vou dar a famosa penteada aqui. Sei lá, deixa eu ver em quem aqui... No Gullet. Vou dar a famosa penteada aqui. E vamos lá. Bom, muito bem, meus amigos. Beleza? Eu dei a famosa penteada. Na verdade, o jogo acabou fechando sozinho, mano. Vamos lá. Acontece. Vamos em busca aqui do Gulletzão da massa. O óculos da maldade já tá aqui. Vou até colocar ele na minha cabeça aqui, galera. Porque hoje eu tenho que imitar, rapaziada. Hoje eu tenho que imitar, hein, meus amigos. Vamos lá. Vamos contratar, então. Primeiro giro. Vamos lá. Quando eu me ajudo, o papai Negrete hoje, hein? Vamos lá. Primeiro giro. Olho no lance. Deixa o seu like, porque o Negrete já imitou de novo, hein? Quem é esse goleiro, mano? É um goleiro, mas é bola ouro, cara. Tá bom. Given, sei lá como é o nome desse goleiro aqui. Tá bom. É um lenda, né? Mas, caraca, tô cheio de goleiros lendas aqui já, galera. Deixa eu montar meu time aqui pra vocês rapidão. Com esse goleiro, rapaziada, já é o terceiro goleiro lenda que eu tenho aqui, mano. É o quarto, né? Com o Oliver Kahn aqui. Olha só, velho. São três goleiros, meus amigos. Beleza. Tá bom. Veio lenda, pelo menos, né? É um Legends. Vamos lá. Mais uma penteada, rapaziada. Vamos em busca do Gullet. Gulletzão da massa, rapaziada. Vamos lá. Beleza, então, meus amigos. Vamos lá. Mais um giro. Ah, mano. Tá bom, tá bom. Pelo menos não veio nenhum repetido, né? Vamos lá. Música suspense. Faltou a música de suspense, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Vamos lá. Mais um girinho aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vem que vem. Vem que vem, neném. Olha o óculos da maldade. Agora não teve. Agora não teve. Vai vir um jogador aí. Bola branca. Certeza. Olha lá. Prata. Outro goleiro. Não, né? Nossa, que nem farm da hora. Esse, velho. Caramba. O tamanho do nariz desse maluco, velho. Parece o meu, mano. Acho que eu conheço esse jogador aí, hein, mano? Hahahaha. Beleza, meus amigos. Mais uma penteadinha aqui, meus amigos. Vou aqui. Deixa eu ver. Um zagueiro aqui. Beckenbauer. Beckenbauer tem ele. Ele é um excelente zagueiro. Muito top, meus amigos. Excelente zagueiro, mano. Eu tenho ele. Muito monstro. Muito monstro demais. Beleza, meus amigos. Já pentei aqui. Top. Ai, ai. Vamos, Konami. Anda. Manda o Gullit. Manda o Gullit. Manda o Gullit. Vai que eu quero abaixar meu óculos agora. Vai que eu quero abaixar meu óculos. Vai. 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 Vamos. 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 Não. Meu Deus do céu. Veio aí da França. Vamos ver. Vamos jogar o bola preta, pelo menos. Bola ouro. Deixa eu até pular aqui. Quem será esse miserável? Atal. Lateral Atal. Vou até vender esse monstro aqui. Para a gente conseguir algumas GPs aqui, meus amigos. Beleza. Vamos lá. Em busca do Gullit. E em busca do Gullit. Vamos dar mais uma penteada aqui. Deixa eu ver em quem. Vamos aqui no Mataus. Vamos pentear ele aqui. Vamos lá, meus amigos. Beleza, rapaziada. Mais uma penteadinha de monstro aqui. Mais uma penteadinha de monstro. Foi fogo. Vamos lá, meus amigos. Ah, Konami. Manda um atacante para nós, mano. Olha o Gullitzão aqui brisando. Temos aqui também o Del Piero. Temos aqui o Owen. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, Konami. Vamos lá. O óculos já está quase escorregando aqui. Isso é um sinal de que está vindo um legend. Olha lá. Vamos lá, meus amigos. Ah, mano do céu. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Konami. Manda mais um. Manda mais um para o pai. Manda mais um para o pai. Manda mais um para o pai. Vai. Ai, ai. Daquela terra. Poxa. Que merda, rapaziada. Olha só. Só bala prata agora. Um show de bala prata. Ai, meus amigos. O que eu vou dizer lá em casa? Bom, tiramos um Lenda, pelo menos, né? Pelo menos mais um Legends a gente tirou. Ah, tem mais... Tem o Isaac aqui também, né? O Isaac não é tão bom assim. Então, vamos lá, meus amigos. Mais um giro aqui. Caramba, mano. Vamos tentar fazer um bug aqui, galera. Agora vamos... Vai e volta aqui dez vezes para a gente ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Será que funciona ou não? Vamos lá. Vem, Konami. Ajuda nós. Ajuda nós, neném. Ajuda nós. Vem. 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 Abaixa o óculos. Abaixa o óculos. Agora vai vir o Bulletin. Vem Bulletin. Vem. Vem. Vem, moreno. De novo Vieira, mano. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Cara. De novo, Vieira. Isso é bom, galera. Porque eu vou transformar esse Vieira aqui em preparador, certo? E a gente vai... Como é que eu posso dizer? A gente vai transformar ele em preparador e a gente vai evoluir o outro Vieira. Show demais. Tá bom. Não tem problema, galera. Não tem problema. Beleza, então, rapaziada. Vamos lá. Vamos em busca aqui. No último giro agora. Vamos em busca aqui do Bulletin, galera. Mano, agora tem que vir o Bulletinzão da massa, rapaziada. Vamos lá, Konami. Mano, eu só quero o Bulletin pra gente zerar o jogo, velho. Só quero o Bulletin, mano. Sempre quis ter o Bulletin, velho. Já mandou dois Vieira pra nós. Vamos, meus amigos. Vem. Vem. Olha o óculos. Vou baixar, hein. Vou baixar. Posso baixar, Konami? Posso baixar ou não? Então vai. Vou baixar. Vou baixar. Vem Gulletinz. Vem Gulletinz. Vem Gulletinz. Vem Gulletinz. Olha lá. Olha lá. Será? Putz. Mas quem será? É o Del Piero? Eu acho que é o Del Piero. Mano, quem que é esse cara, velho? Não sei. Não sei. Tô perdido, galera. Tô perdido. Quem será? Mano, é o Pires. Mano, tá bom. Mais três Legends, rapaziada. Mais três Legends. Tá bom. Eu não conheço esse Pires aqui, velho. Sério. Juro pra vocês. Mas tá bom. É lenda. É lenda. Vamos ver aqui como é que tá os atributos dele. Joga na esquerdinha. Eita, rapaz. Esse bichinho aqui é brabo, hein. Esse Pires aqui é brabinho, hein. É, não é tudo aquilo não, mas tá bom. Beleza, meus amigos. Mano, se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, rapaziada, a gente vai gastar o restante ali das 500 MyClubs. Beleza, galera? Então, tamo junto. Vou transformar o nosso Vieira em preparador. E vamos lá, meus parceiros. Vamos lá. Então, rapaziada, é isso aí. Com a chegada do Pires aqui, ó. Com esse Pires aqui, a gente tem mais um bola preta aqui. Será que a gente coloca aqui? Não. Ele vai ficar 95, né, galera? Vou ter que deixar ele aqui mesmo. Deixa eu ver, mano. Não joga aqui na esquerda, mano? Não joga aqui na esquerda? Vamos ver se ele fica ali. Aí, ó. 99. Show de bola. Entrouzou legal. Aí, aqui, ó. Posso colocar esse MT aqui e aqui, ó. Mas não. Claro que não, né? Aqui eu nunca vou tirar o Nedved daqui. Mas beleza, meus amigos. Aí, ó. Tiramos mais 3 Legends, rapaziada. Cara, eu queria muito o Gullit, mano. Queria muito o Gullit de verdade, meus parceiros. Mas é o que tem pra hoje, né, meus amigos? Tá bom. O óculos da maldade continua insano, meus amigos. O óculos da maldade continua insano. Cara, eu vi gente gastar, juro pra vocês, 1.500 MyClub. 1.500 MyClub. E não tirou nada, mano. Eu tô levando muita sorte, velho. Contando com... Eu gastei 1.000, galera. 1.000? É, eu gastei 1.000 MyClubs e tirei 5, mano. 5 Legends, mano. 1.000 MyClubs pra 5 Legends. Top demais. Valeu muito, galera. Galera, deixa teu like. Tamo junto. Nosso time tá fortalecendo cada vez mais. Tá ficando bom. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se for novo aqui no nosso canal, aproveita pra se inscrever. E, mano, deixa aquele likezão pra ajudar o nosso trampão aqui no YouTube. Tamo junto, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.